Paga uma que eu vou tomar, meu amigo! Eu quero que risque meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o meu método Pra curar o seu trecho, todos os seus amores e satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua voz, como você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone corante Você vai descar várias vezes, telefone mundo não pode chutar Asta, meu amor! 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 Amém.